Pede, fede, 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 fede Se joga na lama, se joga na lama sua doida É assim que chama a pessoa pra feder, entendeu? Ih, meu Deus do céu Já caiu um Já caiu outro Já caiu três Vai, filhão Tô aqui, troca Tô aqui com o Cadu, o brabo Youtube brabo, o cara é brabo Não tem como, o cara é brabo E tão aí, vamos jogar o modo cabeça grande Eu nunca jogo esse modo, então deixa o like, compartilha Se inscreve no canal e ativa o sino, beleza? É, tá bom E aí, Cadu, beleza, cara? Qual é, mano? Beleza, cara? Olha, eu estou suavemente bem, mano Como você se informa no dia de hoje? Então, eu me informo assim, tipo assim Pelo computador mesmo, hoje em dia As pessoas não lerem mais o livro, pra se informar, entendeu? Eu ver o computador e já se informa Tudo que acontece, ninguém mais vê o jornal Nessa vida, entendeu? O bagulho começou sozinho Eu nem apertei pra começar, cara Pô, tu ainda tá falando, moleque Caraca, esse moleque tá falando ainda, cara Cala a boca Não acredito, não Ô, moleque, por que tu tá falando ainda, moleque? É, agora acho que ele se acalmou Ele parou de falar, mano É Quietinho Tá quietinho agora? Tá quietinho agora, moleque? Uh, plum Plum, 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 plum E o capa tá feioso E tá feioso Esse é o Sid aqui aí, ó Deve ser mó nobizão Ah, não, aí não Será, mano? Eu acho que sim, porque tipo assim, cara Ele é um cara meio doido, sabe? E a verdade tem que ser dito Ele é ruim Fracassado Você não entende? Vamos pro que ele vai dizer sobre isso, né? Você me compreende? Ele não vai dizer nada Ele nem microfone ele tem, cara Pra começo de conversa Vai, né, mano? Todo celular tem microfone, mano Mas o dele, não Caraca Caracas Eu vou falar pra tu Esse avião tá muito lento, entendeu? É, mano Tá nem saindo do lugar Eu tô nem entendendo Onde nós tá em câmera lenta? Não, ele aqui não tá saindo do lugar mesmo Não, eu sou louco Será que a trocação vai ser em pique? Vai, ó lá Os caras indo pra pique lá, ó Vamos pra pique, vamos? Eu vou, eu vou Então vamos Bora Vamos, 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 vamos Chama ela pra feder Fede, 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 fede Você joga na lama Você joga na lama, sua doida É assim que chama a pessoa pra feder, entendeu? Ih, meu Deus do céu Já caiu um Já caiu outro Já caiu o trem Vai, filhão Ai, caralho Já caiu quatro SV, Cafa, batata todo mundo Cretino Caraca Deu uma de, de, não sei lá Vai sair dali, ó Vai sair alguém dali Cafa, se esconde Tem cara aqui dentro, aqui? Olha o tamanho do meu crânio, mano Vai, cabeça de lâmpada Vamos ver quem é Cata a cabeça de quem aqui? Vou dar o socão nele O maluco, o maior cocão Me tacou a granada, tá? Vou embora Os caras estão aí em cima Os caras estão aí em cima Já foi, já foi Meu Deus Olha o tamanho do meu crânio Que isso? Olha o tamanho do meu crânio, mano Caraca, Cafa Por que o crânio é assustador? Esse aqui tá errado Cadu, isso aqui tá errado Olha o tamanho do meu crânio, mano Tudo errado Tá errado não, mano Tem cara nas costas aqui, Cadu Meu Deus Enchema o rabão dele de tiro Bora ganhar esse aqui, Cadu Bora ganhar Meu Deus O cara tá lá de cima, mãe, né? Lá de baixo Os outros no lado Ih, cafumado no meu lado aqui, ó Onde é que eu tô? Dá tiro de pistola nele Sei lá, a única coisa que eu tenho aqui, mano Não tem nada Ai, meu Deus Eu tô sem bala aqui Vou te curar, mano Fica tranquilo Fica lá, eu tava do meu crânio, mano Coi, coi Meu Deus do céu Tamanho do crânio da criança Vai sair daí agora, otário Morreu Morreu, morreu Mano, não tem um bala, mano Bala? Mas você tem um crânio Dá a cabeçada nos caras Meu Deus Vem me dar a cabeçada Tá pesado, meu crânio Tá pesado, mano Meu boneco tá meio sem controle também, mano Ó, o cafumado não fala, mano Ele é incansável Ele tá ali pra cima Cadê? Meu Deus O cara tá aqui, mano Mas ele não morre Ó o outro aí, bate lá Que porra é essa? Qual é a estacada? Ó, o cara morreu pra mim Meu Deus do céu Matou ele? Tá complicado Ih, caralho Cara de lança aí, ó Meu Deus Que porra de ameaça MGL 14 Ué, mano? Tu tá cheirando no chão, meu Cadê? Alguém me cura Meu Deus, cara Bora Pô, matei pra caralho Pra morrer assim, cara Ó, contou minha kill aí, ó O cara que é atrás do maluco aqui, ó Ele vai nem entender nada O que vai acontecer com ele Vou dar um socar Eu tenho um crânio gigante Ai, 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 ai Ai, caralho O cara que tava atirando ele Agora me viu Caralho Caralho De lança aí, mano Ih, que porra do céu Para o meu kill, só Sei disso Bora, pega as armas desse cara aqui Esse corno aí, ó Tem um cara aqui, ó Pô, mano Esse corno aqui do mó cocão Agora sim Fora do chão Caraca, não foi eu que derrubei ele? Ó, o cara das costas pegou meu kill, mané Ladrão Deixou a capão nele Jesus, olha o tamanho do meu crânio Ó, os cara Tá tudo caindo no telhado, mano Vou cair atrás deles Sou periculoso mesmo É o famoso capacete de astronauta Tá muito grande isso aqui, mané Ah, tô de lança, cara Ó, o cara pulou aí pra baixo aí, ó Ih, salvou Olha aí, otário Fica pra trás, otário Fica pra trás, otário Caralho, olha aqui, cara Aonde, 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 aonde tá Onde, cara Eu te curo, eu te curo Eu vim fugir, mano Tinha um cara perigoso lá em cima Só parece o cara do descendo Eita, vou morrer, Cadu Vou morrer, Cadu Ah, Cadu Cadu, ah, não Lá em cima, Cadu Tira do cara lá em cima Em cima, porra É o cara que tu correu, Cadu Tem gel, não Não, tu desceu, moleque Caralho Ah, me mentira Deu ruim, mano Deu ruim, me compliquei aqui, mano Meu Deus do céu, mano Onde que foi que tava a trocação mesmo? Tava aqui mesmo Eu vou matar ele agora aqui Vou pegar ele aqui, ó E mata esse danado Pô, mano, foi um momento de burrice Que aconteceu comigo aqui, mano Ih, não consegui, não Burro Ih Pega, filho Pega, cão Toma Toma esse capo aí Boa Ó, outro lá, outro lá Eita, só capão, monstro Olha lá, olha lá Eita, pô Caralho Derrubei, derrubei não Corre, Cadu Que medo Mano, tem cara que não matou ninguém ainda Olha lá os crânio Pequenininho, mano Por melhor, nós só ficamos longe, mano É Bora Agora tô com o chá, cara Agora nós tá vivendo Porque tá na final da partida já Nós tá em primeiro, Cadu Bora deixar os caras passarem, não, mano Eu acho que nós tá em primeiro, hein Eu acho que nós tá em primeiro Logo eu, um cara que é competitivo Vamos ver se aqui em cima vai dar bom Pô, não dá essa arma, não, Jesus Que arma ruim, cara Não comece a ofender pessoas à toa Jesus, é Jesus É que escolhe tua arma agora Ô, caralho Ô, Cadu O cara do maluco aqui, Cadu Ué, mata ela Tô embaixo Jesus Ah, não, os caras de lança não dá, capa Jesus do céu Ê, ganhamos Aqui, otário Fica pra trás, otário Fica pra trás, otário Vai dar exemplo Tamo junto, tropa Deixa o like Olha o tamanho do crânio do garoto Tá maluco, fi Caralho Tá maluco, ó o crânio, fi Jesus Boosh Tá maluco, fi E aí